Bom, eu aproveitei o intervalo para dar uma lavada em tudo com o thinner. Lavei a mesa do distribuidor também. Vou falar mais um pouquinho da mesa. A mesa eu já lavei ela com o thinner, mas ela não foi lubrificada ainda. Uma das pecinhas mais importantes que tem aqui, e que muitas vezes ela pode estar rompida, é essa malha de aterramento. Essa malha de aterramento vai garantir que o funcionamento do platinado, o fluxo de corrente para a bobina. Porque se ela estiver rompida, o fluxo de corrente vai depender do contato elétrico da mesa, da parte móvel da mesa com essa base aqui, vai depender do corpo do distribuidor, vai depender de uma série de coisas. E normalmente aqui vai ficar um pouco de lubrificante para que a mesa se movimente legal. Então é interessante que essa malha esteja perfeita. Se por algum motivo a malha do distribuidor que você estiver mexendo estiver rompida, você pode adaptar embaixo do platinado aqui, um terminalzinho arruela com um pedacinho de fio, um pedacinho de fio bem flexível, e prender ele do lado do suporte da mesa, e deixando uma folga prevendo esse movimento aqui. Mas é uma coisa relativamente fácil de ser consertada. Então, esse movimento aqui é necessário, e quanto mais suave ele acontecer, melhor. A mesa já foi lavada, agora vou mostrar o avanço centrífugo, tomara que apareça legal no vídeo. Aqui a gente tem dois contrapesos, um está aqui, e o outro está aqui. Então o que acontece? Conforme o distribuidor começa a girar, a rotação começa a aumentar, a força centrífuga começa a forçar. Isso daqui são dois pesos, um aqui e outro aqui. Ele começa a forçar os pesos, e esses pesos obrigam o eixo a fazer um movimento, adiantando a posição relativa dessa parte que aciona o platinado. Então, com a força centrífuga você vai ter a antecipação da faesca com esse movimento. Esse distribuidor, a primeira vez que a gente desmontou, ele estava completamente travado aqui. O que a gente precisou fazer aqui? Ele demorou praticamente uns dois dias para soltar. Então a gente teve que colocar a WD-40 aqui dentro, ficar tentando mexer, lavar com o thinner, mais WD, até que ele ficou completamente solto. Existe uma forma de desmontar aqui, às vezes tem um parafuso, esse daqui ele tem uma travinha, mas eu não recomendo que esse serviço seja feito, porque você vai precisar de um alicate especial para soltar ali, você vai precisar de uma série de coisas. Então aqui, depois que você limpou, eu acredito que para uma manutenção preventiva, se você pulverizar um pouco de um WD-40 ou alguma coisa assim, aqui vai ser mais do que suficiente. E sem excessos também. Você tem que garantir esse movimento aqui, observar se as molas estão montadas na posição correta, se nenhuma mola caiu lá dentro, alguma coisa assim. Nesse caso você vai ter que reparar, procurar uma peça num desmancho ou trocar o distribuidor, alguma coisa nesse sentido. Mas normalmente isso daqui você não vai costumar ter muita surpresa. Uma coisa que eu sempre recomendo fazer quando você desmonta, apesar desse meu eixo aqui já ter sido limpinho, às vezes você tem muita sujeira grudada nele. Você pode pegar uma lixa fininha e lixar a parte quadrada do eixo só para remover qualquer sujeira e deixar ele pronto para receber um pouquinho de lubrificante depois que você montar para ele acionar o platinado. Então essa parte aqui já está, na verdade ele já estava em perfeito estado. Então o que é importante aqui? Esse pequeno movimento e o retorno. Se você tiver sem uma dessas molas aqui, ou se a mola estiver quebrada, você vai movimentar ele assim e ele não vai ter o retorno. Então o que acontece? Você pode ajustar o ponto estaticamente em 10 graus, por exemplo. Quando você acelera o motor ele vai parar em 20, o motor vai funcionar de uma forma irregular. Então isso daqui é importante que esteja funcionando bem. Um pouquinho de WD ou equivalente para proteger. um pouquinho aqui dentro, porque esse óleo que você vai colocar nessa parte aqui ele vai lubrificar essa ponta do eixo que se move. Por isso que é importante. Às vezes, quando você desmonta, esse daqui já não tinha. Normalmente ele tem uma pecinha que parece um feltro aqui, que é onde você vai colocar uma ou duas gotas de óleo. Se esse feltro existir, você pode arrancar ele para lavar direitinho. Depois você coloca o feltro. Em cima do feltro você vai colocar uma gota de óleo. Aqui eu vou secar o eixo. E agora eu já vou montar a mesa do platinado. Antes de montar a mesa eu vou fazer uma coisa. Um pouquinho de lubrificante. Já dá para sentir na mão a diferença que faz um pouquinho de lubrificante. Eu vou secar aqui a parte de cima da mesa, porque aqui não tem necessidade de ter nada. A ideia é colocar entre as lâminas da mesa o mínimo necessário para que não ocorra atrito. Também se colocar demais, com o tempo vai juntar uma sujeira ali e o efeito vai ser o contrário. Você vai ter a mesa travando. Aqui é uma questão de você posicionar corretamente a mesa. Então você vai ter aqui dois parafusos que vão segurar exclusivamente ela no lugar. Aqui eu já vou colocar agora. Pronto. Então a gente já testou o avanço centrífugo. Está tudo limpo lá embaixo. Eu já lavei com o thinner. A mesa já foi limpa também, lubrificada. Embaixo dessa pecinha tem uma... Essa pecinha aqui é uma molinha de aço. Na verdade ela segura uma esfera aqui. Essa esfera é o que vai segurar um pouco o movimento da mesa. Vai manter ela em uma posição estável ali e vai manter ela pressionada contra a base dela. Para ela não ficar oscilando e para de repente o platinado não ficar flutuando ali. Então aqui eu já montei essa parte. O avanço... Depois que tudo estiver funcionando você... Garante que ele está funcionando perfeitamente. Mais dois parafusinhos. Um desse lado. O desse lado aqui, no caso do distribuidor do Fusca, ele ainda segura o condensador. Ele ainda vai segurar o condensador junto. Tem pequenas diferenças de um distribuidor para outro. Alguns distribuidores... O condensador fica dentro do distribuidor. Ele fica dentro do distribuidor. Então quando você for fazer a desmontagem, você vai verificar que ele está bem do lado do platinado. Normalmente é motor V8, alguma coisa assim. A maioria dos distribuidores da Bosch, pelo menos os que eu conheço, eles ficam todos do lado de fora. Aqui já está montado. Aqui faltou a travinha. É bom sempre colocar o dedo em cima. Se ela escapar do lugar, ela não sai voando e aí você perde a travinha. Vai ser complicado depois para montar.